e conversar um pouco sobre imortalidade da alma, com o título Alma Imortal. Inclusive, é um título de uma das obras do grande pesquisador da ciência espírita, Gabriel Delany. A crença na imortalidade, ela vem desde a primitividade. O homem, nas eras mais recuadas, ainda nas cavernas, ele já estabelecia algum culto aos seus antepassados. Quando o homem começa a sepultar os seus entes queridos, é porque ele já desenvolvia em si a crença na existência de algo além da matéria e que sobreviveria à morte do corpo físico. Então, a crença na imortalidade, ela é uma crença intuitiva, porque é um patrimônio do Espírito, é um patrimônio nosso que somos filhos de Deus. E é claro que, ao longo do nosso caminho, também fomos perdendo essas crenças, por estarmos mais envolvidos com as coisas da vida material. Mas nunca estivemos realmente distantes dessa realidade. Nós vamos encontrar na Índia Antiga, no Bhagavad Gita, falando-nos sobre a alma e a sua imortalidade. Nós vamos encontrar também no Egito, nós vamos encontrar na Pérsia, as noções sobre a imortalidade da alma, assim como também da reencarnação. E, com especialidade na Grécia, que auriram essas, digamos assim, informações iniciais, ainda pelo Egito e pela Índia, é onde mais se desenvolve a crença na imortalidade da alma, através dos filósofos. Desde nós vamos aí recuar até Herácto e até um pouco mais, nós vamos ter as noções da existência da alma permeando a filosofia. E onde ela aparece com mais pujança, dentro da filosofia grega, já é com a presença de Sócrates, embora Pitágoras também falasse bastante sobre a imortalidade da alma, onde absorve, inclusive, a crença na metempsicose, ou seja, a transmigação da alma humana pelos animais, ou seja, pelos corpos inferiores. Mas Sócrates e também Platão, eles vêm dar um desenvolvimento todo especial acerca da alma. Nós vamos encontrar dentro dos chamados mitos platônicos ou nos diálogos socráticos, alguns temas interessantíssimos, como, por exemplo, a parelha alada, que está em Fedro, e vem, Sócrates vai nos falar sobre a alma, onde compara a alma a um auriga ou um cocheiro e dois cavalos alados, em que ele vai nos dizer, nesse mito, quando ele está nos falando sobre essa questão, que a alma aí transita pelo espaço, visita os espaços. Mas esses cavalos, eles perdem as asas deles quando há conflitos. E então que ele desce a matéria e vai habitar um corpo, ou seja, num processo da reencarnação. E depois retorna de novo ao espaço, pela morte do corpo físico, nesse processo, até que haja alcançada a condição dos deuses, esses deuses com D minúsculo, lembrando até o que Jesus nos diz, vós sois deuses, esse deuses com D minúsculo, alcançando esse estado de deuses ou de puro espírito, espírito puro, não precisa mais reencarnar. Mas ali está a noção, nós vamos encontrar em Fedro, da alma e do trânsito que a alma faz até essa libertação. Nós vamos encontrar, por exemplo, nós vamos falar aqui dos mais conhecidos desses mitos, por exemplo, o mito da caverna, que seria, digamos assim, um despertar da consciência mística. Aquele indivíduo que está dentro da caverna e que só vê as sombras, quando ele vai à realidade, ele desperta. Então, é um despertar da alma ali na alegoria da caverna, em que há uma transformação, que é algo que vai acontecer com todos nós em alguns dos momentos. Esse termo despertar da consciência mística é mais ligado, digamos assim, às doutrinas esotéricas, mas seria despertar do Cristo interno para esse caminho. Além deles, nós temos os mitos da reminiscência, que trabalham na mesa direção, que está lá em Menon, que também em Fedro. E, com especialidade, falando sobre a imortalidade, a reencarnação, escolha das provas, sentenças, nós vamos encontrar em Górgias, nós vamos encontrar também em Fedon, quando é retratado ali os derradeiros dias de Sócrates, em que eles vêm falando sobre a alma. E o mito que eu mais gosto sobre essa questão é o mito de É, que é um panfiliano, um soldado panfiliano, que, numa batalha, é morto nessa batalha, e dez dias após a morte, eles vão recolher os corpos para a cremação. E o corpo de É estava intacto, estava em perfeito estado. Então, eles recolhem o corpo de É e levam para casa, mas o deixam sob a pira por três dias. E, no terceiro dia, se É não tornasse, eles iriam, então, proceder à cremação. Mas, no terceiro dia, É volta ao corpo, retoma o seu corpo e ele começa a falar do que lhe tinha acontecido. É quando É vai contar que, estando na batalha, se vendo fora do corpo, se vê com outras almas e caminham em direção a uma luz que eles viam à distância. e ele vai contando as peripécias desse caminho, o encontro com espíritos de suicida, os datimortos, ele vai encontrar espíritos que foram tiranos, assassinos, que estão naquela região mais sombria, até que ele encontra também as almas mais elevadas. E, então, é quando eles são levados a uma das filhas da necessidade, a Láqueses. E um hierofante, um, digamos assim, um intermediário divino, vem para aquelas almas dizer que elas vão ter que retornar à Terra, vão ter que reencarnar. porque aqueles que não conseguirem ascender direto aos céus teriam que retornar. É quando eles vão depois fazer uma longa caminhada pela planície do Lete e vão beber a água do Lete. Essa água do Lete é onde dá o esquecimento. Aquelas almas que bebiam da água esqueciam das suas vidas passadas. Quem bebia pouco lembrava de algumas coisas. Quem bebia muito não lembrava nada. Daí a palavra letal vem do Rio Lete ou Rio do Esquecimento. Então, nós vamos encontrar no mito de E a escolha das provas, a imortalidade da alma, a reencarnação, as penas e o caminho que a alma tem que fazer para essa libertação. Então, nesse mito, não só Sócrates vem nos falar sobre a imortalidade da alma, mas também sobre a sua destinação. Numa obra assim, extraordinária. Inclusive, esse mito é comentado por Allan Kardec na revista Espírita de 1858. Ele faz um comentário acerca do mito de E. mas, apesar de Sócrates, de Platão e alguns da escola neoplatônica defenderem a existência da alma, ela começa a se perder outra vez. E nós vamos tendo as diferenças. Por exemplo, Aristóteles tem uma obra, ela é fininha, dá para você ler numa tarde, e é uma obra interessantíssima, que é sobre a alma ou da alma, de Aristóteles, que vem depois de Sócrates. Mas ele já... Quando ele nos fala da alma, ele vem nos falar da imortalidade, mas ele separa a alma em três, digamos assim, especialidades. Diz que existem três almas. uma alma nutritiva, que todos os seres a possuem, essa alma nutritiva, ou uma vegetativa, uma alma sensitiva, que aí os animais é quem possuem, e uma alma intelectiva, que aí é só o homem quem possui. Então, ele faz uma separação, demonstrando aí uma confusão acerca dessa questão da alma. Então, dentro da filosofia, nós vamos ter sempre alguém falando sobre a alma e sua imortalidade, para além das crenças religiosas. Interessante notar, por exemplo, que o povo hebreu, apesar da crença no Deus único, porque ali, entre os hebreus, é que se consolida a crença no Deus único, uma grande parte deles, e por muito tempo, eles não acreditavam na imortalidade da alma, acreditavam que uma hora ela iria ter fim. Então, eles não tinham isso muito presente consigo, mas é uma coisa que permeia a humanidade. e, apesar de todos os tropeços, o período sombrio da Idade Média, com o Renascimento, o Iluminismo, essas ideias vão retornando. E, por exemplo, nós vamos encontrar Pascal, Blaise Pascal, o francês, no século XVII, foi matemático, filósofo, também era cristão, também era cristão dedicado, ele nos diz assim, que a imortalidade é algo que nos importa de tal forma e tão profundamente nos toca que seria preciso termos perdido todo o senso para ficarmos indiferentes a ela. Essa fala é de Pascal falando da imortalidade. Mas, com o avanço da ciência, o homem foi se libertando dessa crença mística puramente para exigir a ciência como elemento, digamos, de comprovação das suas crenças, daquilo que ele pudesse professar. À época, o positivismo vinha trazer uma necessidade da experimentação, ou seja, vamos crer, mas pela experimentação. Então, para os tempos novos, nós iríamos ter uma mudança muito grande no campo também da ciência, porque nós tivemos na filosofia toda essa abordagem sobre a alma e a imortalidade. Nós vamos encontrar com especialidade no cristianismo Jesus retornando no terceiro dia após a sua crucificação. Ele aparece a Maria de Magdala nos jardins do sepulcro e diz para ela, Maria, vai e dize aos teus irmãos, aos meus discípulos, que eu voltei. Ou seja, Jesus havia retornado do túmulo em espírito. Ali, ele vem mostrar para a comunidade cristã que se formava a realidade da imortalidade da alma. E isso é tão importante para o cristianismo que Paulo de Tarso vai nos dizer em uma de suas cartas que se Jesus não houvesse ressuscitado, vamos botar aí a aspa, a nossa crença seria vã. Ou seja, o cristianismo não existiria, não subsistiria, porque o cristianismo historicamente, ele nasce com a ressurreição de Jesus. pois até então não tínhamos cristianismo, tínhamos a mensagem de Jesus. Ele nasce ali quando os discípulos, em especial os apóstolos, vão pregar a Boa Nova. Mas ele está assentado exatamente na imortalidade da alma, onde Jesus, segundo Lucas, em Ato dos Apóstolos, e também no final do seu evangelho, no capítulo 24, vem dizer que Jesus passou quarenta dias com os apóstolos. Não é quarenta dias direto, mas durante quarenta dias esteve com eles. Uma hora, duas horas, dez horas, não sabemos quanto tempo. Mas durante quarenta dias, Jesus esteve com os seus apóstolos, os seus discípulos, até a última, o último instante em que ele estava, segundo um dos evangelhos. seria ali mesmo em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, que é o Monte da Ascensão, ou em Genezaré, quando ele aparece aos 500 da Galileia. Embora muitos estudiosos digam que os eventos, os dois aconteceram em momentos distintos, mas demonstrando isso. Mas o homem, com o avanço da ciência, havia se voltado mais ainda para as questões materiais, especialmente no sentido das provas. E é aí que surge o espiritismo. E Gabriel Delany vem nos dizer em uma de suas obras que o espiritismo é a ciência a quem cabe demonstrar experimentalmente a existência e a imortalidade da alma. Demonstrar pelo experimento ou experiencialmente a existência e a imortalidade da alma. Ou seja, sobre essa coisa mais material, estava reservado, de fato, ao espiritismo. Como nós conhecemos os fenômenos espíritas, os mais próximos, que Allan Kardec considera como ponto de partida da doutrina são as mesas girantes em que ele vai observar esses fenômenos e vai estabelecer a partir dessas observações e das mensagens que os espíritos trazem as obras que compõem a codificação e mais alguns outros escritos. Então Allan Kardec acompanha de uma maneira, digamos, científica, porque é com base na experiência e na observação. Mas sobre a imortalidade da alma, estava reservado um outro momento e é interessante que Emmanuel, guia espiritual do Chico Xavier, ele vem nos dizer que junto com Allan Kardec muitos foram os espíritos que reencarnaram para dar sustentação ao surgimento do espiritismo. Entre eles, alguns cientistas, ou seja, alguns espíritos envolvidos com as academias, com a finalidade de quê? De provar, de comprovar a existência e a imortalidade da alma. E após a desencarnação de Allan Kardec, ocorrida em março de 1869, nós vamos ver a ciência sendo chamada a esse novo momento da história do espiritismo. É quando a Sociedade Dialética de Londres, independente da Sociedade Real Acadêmica de Londres, eles reúnem uma pléia de cientistas para avaliar o fenômeno espírita. Então, eles começam ali em 1969. É o que, dentro da história, nós chamamos de período científico do espiritismo, das investigações científicas do espiritismo. Porque, no ano seguinte, nós vamos ter aquela equipe formada por William Crookes, Marie Curie e tantos outros cientistas para investigar o fenômeno espírita. É quando há uma explosão dos fenômenos de efeitos físicos no que diz respeito à materialização dos espíritos. É quando surge aí Florence Cook, é quando vai surgir Eusápia Paladino, Frank Kluski, Linda Gazeira, que foram médiums extraordinários e que se viram de base a esses estudos. A Federação Espírita Brasileira é dita uma obra bem interessante que é Fatos Espíritas. Leva o título lá Fatos Espíritas e como autor William Crookes. Embora ele não seja o único autor da obra, a maior parte é dele, nós temos a colaboração de outros cientistas em que ele vem falar sobre essa pesquisa. E interessante que quando Crookes foi convidado a trabalhar com esses fenômenos, com esses médios, porque ele examina a Kate Fox, que é a mesma Kate que nós vamos encontrar lá no início nos Estados Unidos, ele vai trabalhar com a Eusábia Paladino, vai trabalhar com Florence Cook e alguns outros, com Daniel Douglas Rohn, ele também trabalha com ele nesses fenômenos de materialização, de levitação dos corpos. Mas eles vão investigar sem a crença, achando que aquilo não era possível. E quando conclui seus estudos, Crookes vai dizer, já não mais digo que isso é possível, mas que isso é verdade. E ali os espíritos materializados conversam com ele, se deixam tomar a pulsação, eles são pesados, até tomam algum líquido ou respiram em algumas substâncias, como no caso mais à frente de Charles Richet, em que o espírito é materializado, ele sente a respiração e ele resolve, então, fazer uma experiência. Se ele está respirando, é um ser vivo, produz gás carbônico, então ele leva um recipiente com água de barita, solução de barita, em um canudo e manda o espírito materializado soprar, porque quando o gás carbônico entra em contato, há uma reação química e ocorre a reação química, demonstrando que ali estava um ser vivo e que respirava como qualquer outro. então essas experiências foram atestando a imortalidade da alma, não só a sua existência, porque foram fotografados, nós temos os trabalhos em parafina, em que os espíritos utilizavam parafina liquefeita, aquecida, e o espírito materializado, ele colocava determinada parte do corpo nessa parafina, colocava o braço e ia tirando e formando uma luva, de modo que se a pessoa fosse uma pessoa que suportasse a temperatura, na hora que fosse tirar a mão, quebraria a luva, porque ela vinha depois do pulso, então o espírito desmaterializava o seu membro e deixava a luva dentro de um balde com água, nessas demonstrações. Hoje, às vezes, nós ouvimos algumas pessoas dizerem, olha, mas algumas dessas fotografias são estranhas, parece montagem, é um fundo preto, é aquela coisa branca, porque o ectoplasma, que é um termo inclusive cunhado por Richer, que serve a esses fenômenos, ele é branco. E, às vezes, você fica assim, mas os próprios investigadores explicam que usavam o fundo preto para que aquilo pudesse dar destaque ao ectoplasma, aos fenômenos de materialização. havia uma motivação e que não estava de forma alguma ali vinculada à questão de fraude. Então, a nível de ciência, a nível material, quando nós investigamos os estudos de Crookes, Charles Richer, Aksakov, Alfred Russel Wallace, foi um grande cientista que chega às conclusões da teoria da evolução, pouco antes de Darwin mesmo, Oliver Lodge, eram homens que eram respeitados demais na ciência. Inclusive, o Charles Richer foi Nobel de Medicina em 1913, com seus estudos em torno da anafilaxia. a Marie Curie, que teve nesse fenômeno, ganhou o Prêmio Nobel duas vezes, a única pessoa que tem duas vezes o Prêmio Nobel de Química e de Física. Então, eram pessoas da academia que vieram para demonstrar a existência, a imortalidade da alma. Inclusive, quando o Richer desencarna, que ele tinha essas oscilações, teve a vida toda, era um cientista acima de qualquer coisa, em mensagem psicografada por Chico Xavier em 21 de janeiro de 1936, está no livro Crônica de Alentúmulo, há um encontro, quando o Richer desencarna, Jesus venha ao encontro dele e conversa com o Richer. E ali, para receber o Richer, estavam os espíritos de León Denis, Camilo Pramarion e Gabriel Delano, que haviam desencarnado antes dele. E o Cristo fala, Richer ouve a voz de Jesus falando diretamente com ele. E ali, na mensagem, é dito que eles fazem parte dessa plede de cientistas que reencarnaram com a finalidade de atestar a sobrevivência da alma, a morte do corpo físico. Então, quando nós ouvimos alguém dizer, mas isso não está comprovado, nós precisamos ler o que esses cientistas deixaram de provas acerca da imortalidade da alma, que vai ter uma importância muito grande na nossa vida na Terra. nós vamos deixar aqui agora o tempo como combinado para que, se haja alguma pergunta, nós possamos discutir mais um pouco o assunto. Muito bem, nós temos duas perguntas aqui e está a caminho mais. Então, as perguntas serão bem-vindas, ok? Samuel, podem os espíritos de pessoas vivas, quando desdobradas, produzir efeitos físicos onde apareçam? Olha, desde a premissa de que o espírito estando encarnado pode manifestar-se, inclusive com fenômenos tanto pela psicofonia ou os famosos fenômenos de bilocação, como é o caso de, por exemplo, de Antônio de Pádua, que bilocava, seguramente ele vai poder participar e promover os fenômenos de efeitos físicos. Lembrando que o espírito encarnado, a não ser que seja uma alma muito elevada, a lucidez dele é sempre muito reduzida. E, nesse caso, certamente ficaria dificultada a operação para determinados fenômenos, que precisam de um certo conhecimento, um certo domínio das leis. Mas isso não é impossível. Mas sempre lembrar que o espírito encarnado, quando está desdobrado, a sua lucidez nunca é completa, só nas almas muito adiantadas. E, normalmente, nos efeitos físicos, dizem os espíritos, os espíritos que promovem os efeitos físicos são espíritos mais materializados, menos adiantados, que eles estão mais afeitos ao contato com a matéria. Está no mudo, Carlos. Está mudo. Desculpa, fechei para não atrapalhar. Tem uma pergunta do Charles, Samuel. Tudo bom, Charles? Samuel, poderia nos dizer algo sobre o momento da criação do ser espírito humano? Olha, essa é uma das coisas que perguntam os espíritos, ele diz que não nos é dado saber, porque se perde na noite dos tempos, e que nós não temos... Os espíritos até dizem que nós não vamos ter essas lembranças, mesmo estando mais adiantados. a doutrina budista, por exemplo, Siddhartha Gautama, o Buda, há uma história sobre ele que diz que quando o Buda atinge a idade que, na época, teria que casar, o pai de Siddhartha começa a convidar as moças da região para que ele escolhesse uma esposa. E ele não queria ninguém, ele não se interessava por nenhuma mulher e achava estranho aquilo. Até que um dia entra uma moça, que é aquela que se torna sua esposa, e a Azodara. E Buda teria dito que lembrava, quando ela entrou, que ele lembrava de uma época em que ele era tigre e ela era tigresa. Talvez, numa relatividade, para dizer que a conhecia de vidas muito anteriores, porque os espíritos dizem que nós não teremos essas lembranças. Então, esse momento da criação, só Deus o sabe, nós não temos, pelo menos, não nos foi informado ainda esse instante. Se alguém tiver essa informação, ela precisa, inclusive, ser testada, ser referendada por outros caminhos dentro da doutrina espírita. Muito bem, Samuel. Há muitas teorias, a gente tem que tomar muito cuidado, Samuel, com algumas teorias que aparecem relativas ao assunto, porque, como disse o Samuel, é muito complicado confirmar essas coisas. Então, a gente toma como teoria, às vezes, o que a gente lê e aguarda o tempo, não é, Samuel? Por enquanto, está dito que isso perde nas noites do tempo, não é? Isso. Pâmela pergunta, Samuel, como podemos explicar a existência dos espíritos para um materialista ou alguém que não conhece o espiritismo? Olha, de fato, o materialista mesmo, assim, genuíno, é muito difícil, porque, quando a pessoa dá uma tal pata, diz logo, ah, meu Deus, então, o materialismo dele não é tão enraizado, né? Mas, para aquelas pessoas que são materialistas, eu lembro de Gabriel Delany, no seu livro, O Fenômeno Espírita, ele faz, inclusive, uma observação, assim, que eu acho um tanto chocante. Ele diz que, naquela época, ou seja, já em finais do século XIX, que tudo que havia aparecido de livros depois de Kardec era mera repetição, à exceção de três autores, entre ele e Eugênio Né. Ele coloca essa observação. Mas ele vai dizer sobre essa questão dos materialistas, que nós devemos combater esses materialistas no campo deles, no campo da matéria. Então, ele diz, ao invés de tentarmos convencê-los, vamos dar para eles lerem o resultado das pesquisas de Krux, de Aksakov, e vai citando os cientistas que se debruçaram sobre isso e que demonstraram a existência e a sobrevivência da alma. Então, esse conselho de Gabriel Delany para que enfrentemos, no caso, o materialismo no seu próprio campo é mostrar que a alma, apesar de que nós estudamos no espiritismo, de que nós temos dois princípios, o princípio espiritual e o princípio material, ou seja, o espírito não é matéria, mas nós não podemos dizer, por exemplo, que o espírito é imaterial, ou seja, que ele não seria nada, porque ele é alguma coisa. E esses fenômenos, digamos, eles demonstram a concretude do espírito. Ele não é matéria como nós conhecemos, mas ele é concreto, ele é algo que existe. Então, para o materialista, a melhor forma é dar para ele ler, nem nem falar. vai ler, está aqui, por exemplo, o material do Crux foi publicado pela Sociedade Real de Ciências de Londres. Então, são relatórios deles feitos pelos cientistas. Vamos ler os relatórios feitos por Charles Richer, ou ainda por alguns que não foram cientistas, como é o caso de Vitor Hugo, que conhece os fenômenos, inclusive antes de Kardec com a Madame de Girardin, que ele não tinha essa crença, mas ela vai visitá-lo na ilha de Géssie, que ele estava exilado em Géssie, e ela ouvira falar dos fenômenos das mesas girantes. Ali é o início da caminhada de Vitor Hugo, que também vai assistir depois às reuniões de materialização. A Madame de Girardin desencarna logo em 1855. Ela estava muito doente, já nessa época. Inclusive, nós temos uma mensagem dela como espírito que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos dar para essas pessoas esses livros. Eu tenho um amigo no meu tempo de juventude, estudávamos juntos. Na época, eu estudava engenharia civil, ele também. o irmão dele que estudava conosco, fizemos vestibular juntos, fez medicina. Éramos um grupo de cinco. Três, engenharia, dois fizeram medicina, depois ele também fez medicina. E, anos depois, olha, passados aí uns 30 anos, quase, um dos irmãos dele foi assassinado lá em Fortaleza, que eu conheci garoto, o Carlinhos. E ele me ligou, encontrou com uma irmã minha, que também é médica, e falando dessa angústia que eles estavam vivendo e que ele queria falar comigo que ele sabia que eu me tornara espírita. Fazia tempo que eu não via. E aí ele me telefona e eu conversei com ele, mas ele era, não digo nem materialista, ele é tipo Tomé, vê pra crer. E de tanto conversar com ele, eu fui e lembrei do livro do Crux. Eu digo, olha, eu vou te indicar uns livros, você vai comprar. Um deles foi o do Crux. Ele disse, vou comprar hoje mesmo. E já era a noitinha. No dia seguinte, ele me ligou de manhã, ele passou a noite e leu o livro do Crux todinho, numa noite. E disse, não, por aqui eu estou vendo que a alma realmente sobrevive. Então, vamos dar a essas pessoas a literatura que nós temos, que foram produzidas por acadêmicos, pelos cientistas das academias. muito bom, muito bom. Tem uma pergunta reservada, não colocou o nome. O que é preciso para a alma desprender-se? Mas desprender-se, pela morte ou todo dia? Porque nós temos um desprendimento todo dia. Nós morremos um pouco a cada dia quando dormimos. Allan Kardec não usa o termo desdobramento, que é tão comum hoje no movimento espírita, aliás, na literatura espírita. Ela faz parte hoje do nosso vocabulário. Mas Allan Kardec vai estudar essa questão com o título de Emancipação da Alma. Está lá em O Livro dos Espíritos. E, nesse caso, o espírito encarnado, apesar de estar justaposto ao corpo, ele tem uma ligação especial chamada, que a gente chama cordão umbilical, cordão fluíco, que é uma projeção do seu corpo perispiritual e que, segundo André Luiz, nos dá a entender. Por exemplo, no livro Tanto em Nosso Lar, como também em Obreiros da Vida Eterna, essa ligação seria pela fossa romboidal aqui atrás da cabeça. Então, o espírito fica ligado ao corpo por esse cordão enquanto a morte não acontece. E, nesse caso, ele se emancipa, ele se desprende parcialmente, porque, quando há o rompimento, o desprendimento é completo e aí é a chamada morte, pela morte do corpo físico. Agora, essa questão do desprendimento, ela pode ser provocada por traumas, por estresse, pelo cansaço, pela fraqueza ou pela mediunidade em si, mas existem fatores estranhos que não é a mediunidade que podem favorecer um desprendimento. E muita gente tem mais ou menos isso, por exemplo. Quantas vezes a gente já está quase naquela hora do sono, num estado de semiletargia e a gente se vê meio que fora do corpo ou as coisas estranhas. Então, esse desprendimento se dá dessa forma. e, no caso da morte do corpo, aí o desprendimento é definitivo. Os Espíritos dizem que, nesse caso, a alma não volta mais ao corpo. Aqueles casos que nós temos relatados de que Jesus teria devolvido a vida às pessoas, como é, por exemplo, o caso mais clássico é o de Lázaro, irmão de Marta e Maria de Betânia, que Lázaro estava num estado de letargia. Às vezes, a gente ouve as pessoas dizer que é estado de catalepsia, mas não é. Allan Kardec, quando estuda, ele separa muito bem essa questão. A letargia é parcial, é um membro, ou seja, é um desprendimento parcial. A letargia, não. Aí dá aquele sentido da morte aparente. Nesses casos, não houve um desprendimento. o espírito continua ligado ao corpo, ele recebe uma carga de energia, magnetismo, para que ele possa tomar parte do corpo. Mas o desprendimento ocorre naturalmente todas as noites quando nós dormimos. Se bem que muita gente desprende e, como é muito apegada à matéria, ao corpo, fica ali o espírito deitado do lado do corpo. Alguns vão limpar a casa, outros pegam a pacha, vai para o trabalho, outros pegam o estetoscópio e saem para os hospitais para atender e outros vão para o mundo espiritual no contato com os benfeitores aprender um pouco mais. E tem aqueles que descem às sombras, que como no mundo espiritual o pensamento funciona determinando onde nós vamos, daí ser muito importante a oração antes de dormir para essa proteção. Porque fora do corpo, pensou, você já se dirige, podendo descer a regiões sombrias. Mas vamos estudar a emancipação da alma em O Livro dos Espíritos. Os Espíritos e Allan Kardec vão nos esclarecer bastante sobre isso. Uma pergunta agora, Samuel de Charles, de novo. Onde encontrar escritos ou relatos dos ensinamentos de Jesus durante seus 40 dias após sua ressurreição? Tem uma pergunta que é bem parecida, não é? Que elucidação teríamos sobre o significado dos 40 dias no deserto após a ressurreição, etc.? Eu não entendi a segunda que você falou, Carlos. A segunda está relacionada com que elucidação teríamos sobre o significado dos 40 dias no deserto após a ressurreição que Jesus teria passado. Você comentou sobre isso, não? sobre a ressurreição. Sim, nós falamos sobre a ressurreição do deserto, aí outra questão. Mas sobre a ressurreição nós não sabemos o que Jesus fez de fato. Não há registro. O que há registro nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos, que é uma obra atribuída a Lucas, até porque o segundo evangelho que se diz que é dele é dirigido à mesma pessoa. Então, é o mesmo autor. E lá, em Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que Jesus esteve ali com os apóstolos durante 40 dias. E quando nós visitamos o Evangelho de Lucas no capítulo 24, Lucas vai dizer que Jesus esteve naquele período com os seus discípulos falando das coisas dos céus, explicando as coisas do céu. Porque eles não haviam compreendido e Jesus não tinha dito tudo. Ou seja, além dos três anos de vida messiânica em que eles conviveram com Jesus, nesses 40 dias Jesus deu novas instruções, falou sobre outras realidades da vida espiritual e dos propósitos da vida na Terra. Possivelmente o que nós temos recebido pelo Espiritismo já nos dias de hoje. Mas não há um registro do que tenha sido. Mas Lucas faz essa observação que Jesus explicava aos discípulos. Quer dizer, se em três anos eles não entenderam, imagina a gente como temos que aprender. E sobre os 40 dias no deserto, nós devemos lembrar que há uma simbologia entre os hebreus e o 40, por exemplo, foram 40 dias no deserto, os 40 anos no deserto para que eles atravessassem o deserto e voltassem. E era um lugar relativamente perto para chegar. Nós temos esses 40 dias, sete dias, é uma coisa que eles trazem muito. Mas esse período de Jesus no deserto, ele chama-nos a atenção para uma coisa interessante. Por exemplo, Jesus, antes de iniciar a sua atividade messiânica, ou seja, as suas prédicas, ele se afasta do mundo por 40 dias para uma comunhão mais perfeita com o Criador, para iniciar o seu trabalho. E nós vamos encontrar em várias partes do Evangelho, Jesus costumava se retirar para orar, mesmo durante a vida messiana. por exemplo, quando ele escolhe os apóstolos, os doze, está lá anotado nos Evangelhos, no dia anterior, a noite anterior, Jesus sobe ao monte e vai orar. Quando ele volta, ele seleciona os apóstolos. Então, esse era um hábito dele, buscando essa comunhão com Deus, dizendo o quê? Que nós precisamos fazer isso, que nós precisamos desse recolhimento. Paulo de Taço, nós vamos encontrar o livro de Paulo Estevam retrata isso, mas nós vamos encontrar também essas referências em Atos Apóstolos. Depois que Paulo, do encontro de Jesus às portas de Damasco, à cidade síria de Damasco, em que Paulo, ali, Saulo se torna Paulo, ele tenta pregar logo ali e tem que sair fugido da cidade. E ele depois vai passar três anos no deserto, junto de Áquila e Prisca, lendo os textos que ele recebera do Evangelho, preparando-se para a sua atividade. Ou seja, Jesus passou quarenta dias para isso. Paulo precisou de três anos para essa realização. Nós vamos precisar de algumas encarnações. por isso é bom a gente já chegar, já vai pregando, já vai aplicando. Tem gente que faz o passe, o posto de passe no centro, e já sai na rua com as mãos estendidas. O que ele encontrar na rua, já aplica passe. Gato, bode, cachorro, o que tiver. Mas tem que haver uma preparação. Eu acho que a mensagem maior desse episódio é mostrar que nós precisamos desse recolhimento para que aí a gente possa, quem sabe, dizer com Jesus, eu e o Pai somos um. muito bom. Uma pergunta da Pâmela. Todos os médios de efeitos físicos produzem ectoplasma? Existem médios não espíritas que produzem ectoplasma? Olha, o ectoplasma, que é um termo que foi cunhado por Charles de Che, quando observava os fenômenos da Eusábia paladino, a exteriorização, esse ectoplasma, a exteriorização desse plasma, dessa substância, ele existe no reino vegetal, no reino animal e no reino ominal. E alguns, diz Allan Kardec, que algumas pessoas têm uma disposição de liberar em maior quantidade esses fluidos, que ele chama de fluido, ele não chama de ectoplasma. Então, todas as pessoas, independente de serem espíritas ou não, de terem conhecimento dessa realidade ou não, produzem ectoplasma e podem, digamos assim, cooperar para a produção dos fenômenos. Então, não há necessidade de ser espírita e todas as pessoas produzem ectoplasma e não há efeito físico sem ectoplasma. A substância, ela é tão necessária a essa manifestação que mesmo, naquele, digamos assim, nesses fenômenos do espiricom, como apareceu na época, desses aparelhos eletrônicos para esse contato com os espíritos, dizem eles que precisam de ectoplasma para que isso se faça, para que esses eventos se deem, por exemplo. Quando nós fazemos uma fotografia comum, vou tirar uma fotografia do Carlos aqui, e ao lado dele aparece um ou dois espíritos, por que esses espíritos apareceram se ninguém está vendo? A máquina não ia capturar o nada. Na verdade, eles estão usando uma pequena quantidade de ectoplasma para poder impressionar a máquina fotográfica. Esses fenômenos não acontecem sem o ectoplasma. Eles só acontecem na presença dessa substância ou na utilização dessa substância. Uma pergunta agora, Samuel, do Guilherme Fimentel. Considerando que nossa sociedade ainda é extremamente materialista, por que esses fenômenos espíritas não acontecem com maior frequência, assim como aconteciam com as mesas girantes na Europa? Olha, o que os espíritos dizem é o seguinte, esses fenômenos das mesas girantes que se iniciaram pelos Estados Unidos, invadiram a Europa, a América Latina, na própria África também, eles tinham uma finalidade. eu lembro daquela figura das trombetas de Jericó, em que ele, Josué, com seus exércitos, cercam a cidade de Jericó e tocam as trombetas para derribar as muralhas. Então, elas funcionam como esse anúncio, quebrar essas barreiras, que essa finalidade para chamar a atenção da sociedade, inclusive da sociedade científica, para esses fenômenos, para que eles fossem investigados. Eles tinham esse propósito. Arthur Conandoli, ele chama a esses fenômenos que se alastraram ao mesmo tempo, ele chama de invasão silenciosa, porque realmente foi uma invasão dos espíritos. Então, tinha essa finalidade, cumprida a finalidade, veio a parte da ciência, que demonstrou, está aí nos livros, nos relatórios, para se ver. E depois desse momento, aí vem essa necessidade moral, porque entrar na posse, digamos assim, desse contato com o mundo espiritual, sem a moral precisa, esse desenvolvimento, pode ser um risco para a humanidade. então os espíritos fizeram essa opção. Mas o fenômeno espírita não desapareceu, nós tivemos o Chico Xavier, estamos só com 18 anos, que através da psicografia, provas incontestes da sobrevivência da alma, e que eram eles. Eu tenho um caso pessoal de um irmão desencarnado em um acidente de moto, em 84, em Fortaleza, e que no ano seguinte, eu estive em Uberaba com o Chico, e o Chico recebeu uma mensagem dele, são 23 páginas psicografadas, a assinatura é igual, quando eu cheguei em casa com a mensagem, meu pai sempre foi muito racional, muito cético, ele disse para a minha mãe, Maria, cadê o documento do Alderinho? Ele foi conferir a assinatura pela identidade, é igual. Então, os espíritos continuam demonstrando a sua presença entre nós. Agora, os efeitos físicos, André Luiz vai nos dizer em uma de suas obras, que deverão retornar de uma maneira mais intensa, mas depois desse momento e com finalidades mais altas, porque essa finalidade de despertar, ela já foi feita, e, por exemplo, nós não vemos o vento, mas sabemos que ele existe. Ninguém viu o micópio, mas Pasté mostrou que tem, então nós não precisamos mais estar ali todo o tempo com o microscópio para trás da bactéria, nós acreditamos em Pasté, falta as pessoas crerem no que os cientistas já fizeram. Samuel, o Guilherme insiste, por que não existem livros mais atualizados com imagens dos espíritos, não seria mais fácil? Não, mas existem muitas obras, algumas talvez precisem ser reeditadas, nós temos muitas obras, por exemplo, obras do Akzakov, os livros do Richer, alguns trabalhos do Gabriel Delany, do William Crookes, são muitas imagens, mas são muitas, são inumeráveis. inumeráveis. Aqui no Brasil, nós tivemos a Ana Prado, sobre quem escrevemos um trabalho, que tinha fenômenos extraordinários. A Ana Prado desmaterializava o próprio corpo, a capa do livro é a Ana Prado em processo de desmaterialização, você vê o braço translúcio, você vê a madeira da cadeira, o roxo desmaterializando, você vê a palhinha da cadeira atrás do roxo dela. foi aqui no Brasil. Tivemos Peixotinho mais recente, com fenômenos também extraordinários, com muitas fotografias. Talvez, hoje, nós precisemos dar mais uma visibilidade a esse material que exista, mas ele está aí, e se nós buscarmos, Agora, muita gente, às vezes, não despertou ainda o interesse para esses clássicos da ciência espírita, e nós precisamos visitá-los. Mas há muitas imagens, inclusive, por exemplo, aqui está certo que é uma coisa localizada, mas na FEB nós temos alguns artefatos produzidos nas reuniões da Ana Prado, feita em parafina, inclusive uma luva da Raquel Figner, do espírito materializado, essa luva nós somos presenteados com essa luva por uma bisneta do Federico Figner, que conheci no Rio de Janeiro, e como nós entendemos que tudo que a gente encontra é importante para a história do Espiritismo, não deve ficar conosco, mas na instituição nós encaminhamos a FEB, porque se fica com a gente, os nossos descendentes não são espíritas, quando ele olha aqui, vou jogar isso no lixo que joga fora, e é um material rico, então nós temos muitos materiais aí, talvez precisando fazer uma reunião e dar mais visibilidade, como o companheiro disse, por que não mostramos mais? Mas tem muito. Samuel, enquanto você falava, eu me lembrei do livro que é publicado pela FEB, que são os trabalhos da Ana Prado, o trabalho dos mortos, que se chama o livro. Isso, do Nogueira de Faria, inclusive foi base para o livro, não só esse, mas ele tem um outro livro também chamado da Ressurreição da Alma, que também traz algumas imagens, não são tantas quanto o outro, mas trazem algumas imagens. E do Peixotinho, nós temos uns três livros aqui no Brasil, nós temos aquele médium belo, aqui em São Paulo também, que tem fotografias maravilhosas das suas reuniões, e na Europa, com certeza, tem muito mais, precisando que alguém na Europa possa fazer esse levantamento, porque existem muito mais materiais a serem trazidos a público, que estão guardadas, a poeira do tempo soterrou. Uma pergunta reservada, você pode explicar a razão de os sonâmbulos serem dotados da faculdade de ver os espíritos? Na verdade, o sonâmbulo é alguém que saiu do corpo. Então, quando a alma sai do corpo, logicamente que ela está vendo o mundo espiritual, mas também não vê todos os espíritos, porque a visão dos espíritos também é de acordo com o interesse. Assim como, às vezes, nós estamos, digamos assim, concentrados num estudo ou numa conversa, está um barulho muito grande ao nosso lado, mas nós não ouvimos, porque nós selecionamos. Então, tem esse aspecto. Mas o sonâmbulo está no fora do corpo, ele pode ter contato com os espíritos, mas também pode não ter. ele pode estar fora do corpo e não ter contato. É tanto que o sonâmbulo só é chamado médium sonâmbulo se ele tiver contato com os espíritos fora do corpo. Senão, não há mediunidade, porque a mediunidade pressupõe esse intercâmbio. Então, na verdade, ele é só alguém que está fora do corpo físico. Mas o sonâmbulo vê porque é a alma quem vê. Bem, outra pergunta também que chegou reservada. Podem as comunicações mediúnicas serem transmitidas por espíritos encarnados? Podem. Nós até já falamos alguma coisa sobre isso. Os espíritos encarnados estando fora do corpo podem comunicar-se, podem trazer suas mensagens. não é tão incomum como a gente pede. Eles podem trazer pela psicofonia ou pela psicografia, pela intuição, ou aparecer nos fenômenos de bilocação. Nós temos o caso clássico, por exemplo, na literatura, que é o caso de Goethe, em que ele encontra com um amigo na rua e, quando ele chega em casa, o amigo estava lá na casa dele. Mas como é que eu encontrei fulano na rua? Ou seja, são... E isso é ele mesmo quem informa. Então, ele viu um amigo fora do corpo nessa comunicação. Bem, vamos ver. Tem várias perguntas aqui ainda. Essa daqui diz... É falando ou é falado que perispírito troca de constituição com a mudança da atmosfera do planeta. Como isso ocorre sem perder a memória perispiritual? A pergunta provavelmente está relacionada com... Sai o espírito de um planeta e vai para o outro? E aí há uma troca do perispírito, conforme está explicado na literatura. E ela está perguntando como é que faz essa troca e não perde a memória. Olha, na verdade, a memória não é do perispírito. A memória é do espírito. O perispírito reflete, muitas vezes, algumas ações, algumas coisas do espírito. Dizem alguns, isso é como uma carteira de identidade, ou seja, é uma fotografia. Mas a sede é o espírito. E que André Luiz já vem nos falar do corpo mental. Que esse corpo mental, na verdade, quando a tiozofia ou o esoterismo, ele diz que o homem tem sete corpos. O corpo físico, o perispírito, que eles chamam de corpo causal ou ego. Tem também o dupletério, que seria o fantasma, que o espiritismo chama, que é essa energia que depois da morte se dilui com pouco tempo, teria uma correlação. Tem o corpo mental e mais outros corpos. O espiritismo vem nos falar basicamente de três corpos nesse início. Mas André Luiz vem nos falar do corpo mental, ou seja, o espírito estaria nessa sede, nessa cidadela. E nós vamos ver isso, por exemplo, o corpo mental, quando ele vai nos falar em nosso lar que André Luiz espírito estava dormindo em um repouso e ele deixa o perispírito e vai visitar a mãe. Vai em quê? Vai no corpo mental, que mais tarde ele vai falar com mais propriedade sobre esse corpo mental. mas o importante é que o pensamento a sede é no espírito, não é no perispírito. Há uma confusão aí, porque algumas coisas ficam impressas no perispírito, mas mais as ações. A memória, ela pertence ao espírito. Até porque o perispírito muda. Quando ele sai de um mundo para outro, o espírito vai formar um novo corpo, um novo perispírito, com a matéria daquele planeta. E ele faz isso o quê? Ele se mantém no corpo mental. E isso também é imediato, porque o espírito diz, Kardec, que ele atrai, é como um imã, ele atrai para si de imediato a formação desse corpo perispiritual. Bem, aqui tem... O Victor fez um acréscimo sobre todos os nomes que você citou. ele disse que poderia também agregar Emmanuel Swedenborg. Ah, sim, um dos precursores, não é? Precursor do Espírito... Inclusive, na Biblioteca de Obras Raras da FEB, uma época, nós encontramos uma coleção das obras do Sendenborg e nós encaminhamos a FEB, isso acho que em 2001, 2002, hoje está lá, que ele foi um dos precursores, foi um médium extraordinário, precursor do Espiritismo, disso. Muito bem. A Pâmela pergunta, quando fazemos irradiação imaginando um lugar e nos vemos nesse lugar que foi imaginado, quer dizer que criamos esse lugar, ele existe? Olha, quando nós fazemos a irradiação assim para um lugar determinado, logicamente que a alma pode se dirigir a esse lugar, num fenômeno aí de emancipação. e pode estar e ver aquela situação toda, é o que Allan Kardec vai chamar de dupla vista ou vista à distância ou ainda dentro do sonabolismo, porque os três fenômenos têm raiz na mesma coisa, que é a emancipação da alma. Mas é claro que nós podemos plasmar um ambiente com o nosso pensamento e aí já é uma outra questão, nós plasmamos aquela situação ali com as energias do nosso pensamento, nesse caso ele é, digamos assim, não é fictício, mas é produto do nosso próprio pensamento, mas podemos nos deslocar assim nessas horas a esses lugares, com toda certeza, é emancipação da alma. Você comentou de toda maneira, mas essa pergunta é qual a importância da participação de William Crookes na pesquisa dos fatos espíritas? Olha, William Crookes foi o primeiro grande cientista a se debruçar por longo tempo sobre essas pesquisas. Ele estuda Florence Cook e mais alguns médicos, inclusive o Zapier Paladino, durante aí três ou quatro anos, mas Gabriel Delany, que conviveu com ele, vai nos dizer que ele trabalhou pelo menos durante dez anos nessa pesquisa. E qual a importância do William Crookes? Isso do ponto de vista científico, que ele pertencia à Academia Real de Londres, Sociedade Real de Londres. Tinha o título de si, já por essa questão científica. Ele foi descobridor do talho, um dos elementos químicos lá da tabela periódica. O estado radiante da matéria é uma descoberta de Crookes. Essa fluorescente que nós temos, esse é o tubo de Crookes. Nós temos essas lâmpadas, e aí foi pesquisa dele. Então, ele era um cientista respeitado demais no meio científico. E quando, ao final dessas pesquisas, Crookes diz, já não digo mais que isso é possível, mas que isso é verdade, ele passa um atestado da academia sobre a materialidade desses fenômenos de efeito físico. Coisa que, mais tarde, no fim do século XIX, porque essa declaração de Crookes é de 1872, 73, 74, mas, na última década do século XIX, ele volta a reafirmar e diz que, se tivesse que falar sobre esse fenômeno, ele só teria que acrescentar mais algumas coisas e publica uma nova memória acerca dos fenômenos. Então, Crookes era muito conceituado. Charles Richer, que é uma pessoa que eu tenho um carinho especial por esse espírito, era um homem muito inteligente. Olha, para a gente ter uma ideia, Richer construiu com Louis Breguet, que foi quem fundou a Air France, um engenheiro, e eles, em 1908, o primeiro protótipo do helicóptero. Então, ele fazia pesquisa de aviação, por isso ele tinha vindo ao Brasil. Na medicina, Richer descreveu pela primeira vez as circunvoluções cerebrais. ele foi quem produziu o primeiro anestésico, porque eles estavam fazendo as experiências com os cães e ele ficava penalizado do sofrimento. Então, ele, com o companheiro, criou o primeiro anestésico. É Richer, que descobre a presença do ácido clorídico no suco gástrico. Foi ele que criou o primeiro tratamento para a tuberculose. Olha, o que ele fez na medicina foi fantástico. foi psicólogo antecedendo o próprio Charcot. Foi historiador, ele escreveu História da França. Foi pacifista, criou a Sociedade Pacifista. Tem três livros sobre a paz. Fez palestras em favor da paz em plena Primeira Guerra pela Europa. E ganhou o Primo Nobel de Medicina e Fisiologia. Então, a importância desses homens que atestam um fenômeno espírita, ela é extraordinária. Aqueles que negam, vão ter que, eu costumo dizer, vão ter que negar, vão ter que esperar, talvez, um momento de mais angústia, de dor. E quem sabe, eu gosto muito do cego de nascença. Só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Porque a vida vai ensiná-los. Então, eles foram de extrema importância e Crux foi o primeiro. E Richer, com tudo isso, quando ele termina nos trabalhos dele, lá por determinada data, ele diz, quando eu vi as declarações de Crux, eu sorri. Ele zumbou de Crux. Aí ele diz, só que aquela época eu não sabia que o meu sorriso era o sorriso do idiota. É uma declaração do Charly Chin. Então, o Crux foi importantíssimo para o fenômeno espírita. E pouca gente até conhece. Muito bem, Samuel. nós temos só mais quatro minutos aqui. Para o encerramento, tem duas perguntas. Na verdade, é uma pergunta e um comentário sobre a mesma pergunta. Dá tempo? Essa seria a última, tá bem? É do Charles. O trabalho de pesquisa do doutor Paulo César Frutuoso no Centro Frei Luiz, no Rio de Janeiro, nos traz informações preciosas do espiritismo científico e médico. Por favor, comente sua importância atual. E aí a Andrea comenta, ao falar do Frutuoso, o livro Espíritos Decaídos Materializados, da autoria dele, apresenta esses espíritos que haviam sido fotografados no centro espírita lá de Frei Luiz. E aí, lá no lar, tem várias fotografias desses espíritos materializados. Então, a pergunta é essa, para falar sobre a importância dessa pesquisa de Paulo César Frutuoso no Centro Frei Luiz, no Rio de Janeiro? Olha, particularmente não tenho intimidade com o trabalho do Frei Luiz, no Rio de Janeiro, do Centro Espírita no Rio de Janeiro. Já ouvi uma entrevista do médico acerca dos fenômenos. A mim, pareceu que algumas coisas distoram tanto quanto de algumas coisas, digamos assim, que tenho visto no espiritismo, dessas pesquisas científicas ou de algumas outras questões. Mas eu não poderia falar mais acerca disso. No dia da entrevista, pode ter sido porque foi uma coisa parcial, me pareceu não ser conclusivo algumas coisas. Primeiro, foi mostrado naquele dia, mas desconheço com profundidade e não me arriscaria a falar sobre isso. Seria, inclusive, irresponsabilidade minha. e não me arriscaria E não me arriscaria